Tem muito elétrico? O que você quer? Olha lá! Quem chegou? Não sei, esse aqui está estourando a minha companhia. Ah, vem! Ai, alguém está empurrando a minha companhia? Quem está doente? Oi? Quem está doente? 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 Ai, eu ganhei! Cala a boca! Mano, o Vini acabou de chegar. Fala aí, meus amores. Fica com vocês. Eu sou Letícia Ruiz. Bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E, galera, é o seguinte. Ultimamente, eu estou bem doentinha. Falando de verdade mesmo. Eu estou muito ruim. A minha garganta, ela mudou a voz. Eu estou rocaça, roquíssima, rocaça, roquíssica. É isso aí que vocês ouviram. Eu estou roca. E, de verdade, isso é péssimo. Eu estou com gripe. Eu não paro de tossir. De verdade, eu estou muito ruim. Mas, o seguinte. Hoje, como vocês podem ver, eu estou aqui no quarto da Ana Júlia. Oh, meu Deus. A menina, ela vem no quarto e ela não fecha. Isso aqui. Se a minha mãe ver que o meu guarda-roupa está aberto, ela me mata. Mas, enfim, gente. E continuando. Eu estou aqui na casa da Ana. E é o seguinte. Hoje, como sempre, está a galerinha, meus amigos, aqui na casa da Ana. E faz muito tempo que eu não via eles. Tipo, real. Faz, tipo, duas semanas que eu não via eles. Porque é o seguinte. Londrina teve uma época de rodeio que começa a show essas coisas. Então, eu não consegui ficar muito com eles. E nisso, nesse show que estava tendo, eu fiquei meio doantinha. E eu não consegui ficar com eles. Então, só agora que eu estou vendo eles. Depois de bastante tempo. Faz um tempo que eu não vi a... A gente estava falando em ligações. Ai, ai. Eu espero que alguém estava com saudade de mim. De verdade, mesmo. Porque eu estava com saudade dele. Mas, enfim, gente. Sem relação, sem nada. Hoje é o seguinte. Quem está aqui na casa da Ana é a Ana Júlia, logicamente. O Victor, o Vini, o Pedro e o Ador. Eles estão tudo lá na sala. E eu falei assim, ó. Vou no banheiro rapidinho. E já já eu desço. Mas é o seguinte. Hoje, eu queria fazer uma coisa que eu estou com medo de fazer. Sendo bem sincera mesmo. Eu estou apavorada de fazer isso. Mas eu queria saber a reação do Vinicius. Eu fazendo isso, sabe? E é o seguinte. Eu vou descer lá na sala. E eu vou dar em cima do meu melhor amigo. Eu não vou dar só em cima. Vou tentar beijá-lo. O meu melhor amigo. É exatamente isso. E você ouviu. Eles estão me esperando lá embaixo. Ninguém está sabendo de nada. Porque eu queria falar vocês e eu. Eu e vocês. Nós todos juntos. Enfim, gente. Nossa, minha voz está muito diferente. Deixa aqui nos comentários. Se vocês estão achando minha voz diferente. Porque, meu. De verdade. Eu estou achando muito, muito, muito. Mas, enfim, gente. Eles estão aqui embaixo. Olha o Chico. Eles estão aqui na sala. Eu vou deixar agora. E eu quero ver o que isso vai dar. Porque, de verdade, gente. Eu vou dar muito em cima do Pedro. Eu realmente quero tentar beijar o meu melhor amigo na frente do Vinicius. Não sei se isso vai dar certo. Com certeza não. Mas eu quero ver o que isso vai dar. E, por favor. Espero que não tenha briga. Porque a tia já está dormindo. E, sei lá. Não quero confusão nem nada. Mas, enfim. Marcha. Ai. Bate meu braço. O que você está comendo, amor? Pão. Vamos pão. Deixa eu comer um pedacinho. Não. Por quê? Vocês já tomaram o café da tarde. Ai, estou doente. Vou passar a doença para você. Mano, isso é legal? Você acha? Você fala ainda. O quê? Nossa, fez uma comida para mim. Que fofo. A gente quer namorar essa vida. Ela nem sabe o que eu estou comendo isso aqui. Nossa, velho. Ô. Você fez comida para mim. Um beijo. O que é? O que você está querendo? Não, cara na boca. Não, não, não. Por quê? Ah, começa com você. Hoje eu vou te curar. Ué? Não. Eu quero algo cego. Você ninguém está vendo. Só estão nós dois aqui, vem. Eu estou vendo. O Deus está vendo. Não, mas... Ai, ninguém... Eu não sou nega, não. Eu sou o amor da sua vida, velho. Mano, o que você está querendo? Vai, fala. Não, eu quero... Posso ser bem sincera? Pode. Bem sincera mesmo? Não, não, não. Não, não, não. Eu quero isso. Eu vou te dar uma facada, cara. Não, mas eu quero... Vai, estou te esperando. Miguel, pode ser louca, velho. Juro. Por quê? Porque sim, você não vai te ver. A gente tem que... Revoluir a amizade. É? É. Vamos lá. Não, agora fala. O que você quer, juro? Eu quero um beijo. Não vou te beijar, garota. Por quê? Vai ser a melhor coisa da sua vida. Mano, você já fez essa droga. Quem você quer? Calma, calma, calma. Fala baixo. O Vini não pode ouvir isso. Baixa, 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 baixa. Não fala alto, gente. Ah, já sei. Já sei o que você quer. O quê? Você quer trovar o Vini? Não, eu quero ver com você mesmo. Mano, para. Eu não quero. Vai, você é louca. Mano, vai. Fala o que você quer. Eu vou trovar o Vini. Vamos, agora sim. Agora você falou. Tá? Minha carne. Mano, pouca aqui. Pouca aqui. Eu queria saber se você me daria um beijo, mas tá bom. É o seguinte. A gente vai lá embaixo e a gente vai falar tipo casalzinho, né? Não. Não, vamos chegar lá. Daí você não tem que me beijar do nada. Tá. Eu quero tentar te beijar e você vai ligar, pelo amor de Deus. Vai ligar no meu lado, né? Isso. Mas tá. Come depois. Eu posso ir comendo? Pode, vai. Eu quero ver a reação dele. Vai logo, mãe. Meu Deus, menino do meu lado. O Pedrinho, meu namorado, ele fez comodinha pra mim e eu tô muito feliz. O que? O que? Deixa eu pegar o amor. Mano, pegar o que? Ah, Vini, ó. Dá um jeito aí, Vini. Ô, tá até lambendo o dedo. Meu Deus. Oxi. O que? O que? Ele colocou carne, Ana. Que carne? Ah, não, viado. O que? Ah, não, viado. Não era. Era pra deixar livre e eu vim comer depois. Não, eu deixo, amor, pode deixar. Tem um doce, ó. Amor, eu deixo. Tem um doce, ó. Ah, viado. Vamos pegar assim, amor. Amor, eu tô foda com respeitinho por causa do amor. Mas foi o quê? Não vou nem falar. O quê? Nossa, né? Você tá falando aí também? Ele tá comendo pão com carne e queijo. Que cara esquisito, Ana. Juro, mais esquisito que você? Mas eu não sei quem é mais esquisito. O Pedro ou a Letícia. Por que eu? Ele é o mais esquisito. Ele tem sua cachorra ali, ó. É, ele é bem esquisitivo. Ah, já, gente. Não é, né? Ah, não é. É passar por feita agora. É, mexer. O quê? Ah, sai de perto. Eu quero pegar um carro lá. Eu também não. Eu só espero aqui. Você não quer ficar do meu lado? Não, nego. Sério, não. Vem me abraçar vocês, viado. Vem, então. Ó, ó. Se você quiser que eu seja homem, eu só tá de boa. Comigo. Ó. Você tá com frio ou calor? Entendeu? É. Com frio ou frio? É, eu te esquento. Ainda tá quente mesmo. Viado, eu não tenho nada a ver. Toda vez você briga comigo. Tô comendo meu boluzinho, ó. É porque você tá estranhando aí. Estranhando. Todo mundo tá estranhando o negócio. Você é louca. O que que tem, Victor? Você é louca. A gente é amigo, só que eu queria algo mais. Ah. Olha que grande. Olha que louca. Tipo... Tá me entendendo, amor? Na sua frente, enfim. Ah, não ia deixar. Não, não. Se fosse... Se esse povo assim, eu acho que mais reclama depois, né? Quem? Reclama. Se fosse nas costas, beleza. Não, tô falando aqui com minha esposa aqui, é. Ah, tudo bem. Pode cá. Ei. Nossa, tá correndo tudo, amor. Mano, você sabe, para, velho. Nada a ver isso aí. Ai, vai. Você sabe que eu gosto de sua amiga. Que isso? Eu tô dando beijo pra ele. O quê? Eu tô dando beijo. Ei. Eu gosto de sua amiga, você sabe. Que amiga? Ah, você sabe. Ah, entendi. Ai, nego. Meu periquito. Puxa. Não, espera escovar os dentes, então. É, você escova os dentes, então? Aí você me dá um beijo. Então bate aqui. Ela tá doente. Ah, nego. Isso não é comprível. Não, nego, não. Amor da sua vida. Amor da minha vida. Ah, tira esse chapéuzinho aí. Vai querer beijar ele? Vai querer beijar ele? Dá um beijo. Por um beijo. Ó. Olha, ele deixou. Mas agora não faltou. Tá tudo piorinho, pulando. Olha. Vai pro vizinho. Vai pro vizinho. Nossa, ele é chato, né? Por quê? Tá vendo? Tem esse cabelinho que é do sítio e tem cabelinho de farmácia. Agora fica se achando. Tira um boné dos outros. Aqui, ó. Pega um cabelinho bom, farmácia. Vamos falar o que é farmácia. Tá vendo? Mas vocês tão rindo, véi. Do cabelo dela? Não. Meu cabelo é lindo. Acabou com você. Acabou com você. Meu cabelo é lindo? É. Ah, agora quer trisal. Ah, não. Ah, eu quero, hein. Ah! Ah! Você quer? Nego, amigo. Nego, amigo. É lindo. Não, para aí, para aí. Se eu quiser, qual é problema? Quer o quê? Um trisal. Eu não. Ele é um cachorro aí. Eu não sei o quê. É bom que você me beija, que eu tô usando a mesma escova que a do Vini. Ele não vai sentir a diferença. É verdade. É verdade, né? Ei, amigo. É bom que ela me beija, que eu tô usando a mesma escova que você é a noite. Nossa. Ô, não beija. Vou escovar os dentes. Também. Vamos escovar. É... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ô, agora é bom pegar mais pesado. Uma hora. Eu vou fazer assim, ó. Escuta. Agora ele vai pedir que a gente se beijou. Tá, tá bom. Você vai lavar a louça agora? Ah, não. É rapidão. Mas, mano, ele vai brigar comigo e toda vez sobra para mim. Porque você é meu melhor amigo. Você tem que estar comigo nessas horas. Eu acho que o Vini... Amizade e... Não, não. Agora é sério. No fundo, no fundo, ele deve ter um pouco de sumo. Isso que não é possível. Você que tá fazendo merda, ele fica bravo comigo e fica... Gente, o Vini, ele tá muito estranho comigo. A gente vem de causa da placa, né? Mas ele tá bravo com você e fica bravo comigo. Eu não tenho nada a ver. É, mas... É normal, né? Deixa eu arrumar aqui. Vai. A gente vai fazer aquele esquema, tá? Tipo... Amor, Ana Júlia, ela vai te matar. Você vai matar eu. Meu pai amado, vai. Vai. Que que você ia falar? Que que você ia falar? Ô, ele... Meu namorado roubou um negócio aqui, tá? Ana Júlia. Que negócio? Não é melhor, não. Ah, não. Vira. Ah, não. Pode ser o energético. Tá bom. Ah, então eu vou pegar um. Link. Ah, não, gente. Vou dar energético pro Chico. Tem muito elétrico? O que que você quer? Olha lá. Tem um... Ai, não, gente. Link, eu tô desculpando. É isso mesmo. Não, nega. Para, viado. Eu nunca faço nada por ele. Fica longe, bebê Jack. O que você tá falando? Fala, não é. Só falta isso. É, tipo... É, Link. Isso é montado. Tá atraindo minha confiança. Tipo, né? Todo mundo aqui já tá sabendo. Aí, que mais? A gente convenceu ele de ficar. A gente tirou ele do carro. Aí, tá. Se você não quiser, tem outros. Não. Presta atenção quem tá falando que eu sei. Tá bom. É verdade. Não dizia tanto dizer que não tinha nada? Ah, vai. Fala. Eu vou até ficar quieta. Você tá querendo provocar? Eu não vou brigar com você. Eu quero brigar. Eu quero pedir arrependimento. Essa boca de fossa aí, ó. Ó. Nossa. Ah, Link. Tá bom. Tá bom. Eu não sei quem é o pior. Eu não sei quem é o pior. Você nem sabe quem é o pior. Eu não sei quem é o pior. Eu não sei quem é o pior. Se é a Letícia, beijou a Letícia. Eu nem beijou a Letícia. Gente, calma, 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 calma. Era tudo uma zoeira, primeiramente. Ah, que zoeira, p***. Era zoeira. Depois você olha no meu YouTube, os comentários. Todo mundo me zoando de boca de teia de aranha. Daí eu não faço nada pra ele ficar bravo comigo. Ficar me dando a periga. Mas era zoeira. Brincadeira, você acha que eu ia fazer isso com você? Você foi aqui com a câmera aqui, ó. Eu notei já. Você tava vendo até onde você ia levar. Ela é muito nerda, velho. E como que é isso? Olha, Letícia, eu vou ensinar você a fazer um astronágio. Vai ser que é A. Não, tem que treinar assim. Ei, mas aí, como vocês fizeram esse beijo? Parecia que era de verdade. Isso, ó. Sério? Aham. No meu ver, assim, parece que era verdade. É, Brincadeira, eu chamei ele pra ficar, tipo, de frente, tá? Nossa, gente. Vai ver? Só óculos, é. Vai ver o óculos. Vai ser igual, Pedrinho. É, meu cabelinho de formato. Bate aqui. Ah, é? Tamo junto. O cabelinho dele não é duro? Mas ele devia ser mais ator, né? É, porque... Não, isso é verdade. Você falou. Toda vez ele sempre leva bronca. É, mano, toda vez eu... Mano, por que toda vez eu sou ocupado? Mas tá bom, gente. É isso. Não, mano, é impossível. Pera aí que eu vou falar uma palavrinha aqui. Eu já vou... É... Vem, Pedrinho, amor da minha vida. Ah, não! Pode? Tá. Ai, meu Deus do céu. Deu tudo errado. Que merda. Ele nem ligou, mano. De verdade, eu tô ferrada. Ele tá muito puto comigo. Ele tá muito bravo comigo, real. Bem, tinha que me ajudar. Meu Deus! Mas, enfim. É isso. Eu vou... Não sei por que eu também fiz isso, né? Eu fui idiota. Sai daqui, minha caca! Maluca! Mas, enfim, gente. É isso. Ai! Tô ferrada. Mas é isso. Valeu. Falou e fui! Tchau, tchau!